A dor é busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Cidade um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos tu enquanto eu tô me avando Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Meu coração precisa Ao menos ameniza Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa a cozinha A dor é busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Cidade um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos tu enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Acho que estou pedindo uma coisa normal Acho que estou pedindo uma coisa normal Apenas uma, qualquer uma Uma, qualquer uma Que pelo menos tu enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Amém.